Olá, eu sou Soraya Oliveira. No meu trabalho, crio composições de cristiano, o corpo humano, o espaço, o desconhecido, o desejo, o medo e o inconsciente. Faço arte para desencadear a autodúvida, navegar-me profundo sobre a minha imagem e sobre aquilo que eu quero ser, e sei que não sou. Assim, frio maioritariamente autodetratos que expressam diversos recursos artísticos. Através deste recurso, apresento momentos de clausura, de agonia, de perda, como também de libertação. As minhas obras são criadas a partir da exceção de pesquisa e mudança, e estes aspectos acabaram por me levar a fracassar constantemente. E foi no fracasso que eu atingi o meu grande interesse sobre a fragilidade do ser. Daí, a minha abordagem ao nu e a minha exposição a situações corporais e emocionais extremas. Os temas que desenvolvo não são restringidos aos limites de humilha, e assim coloco o meu corpo como protagonista sobre estas questões do ser e sobre o fazer artístico, refletindo sobre mim e sobre o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.